A linha básica de 2023 da Hot Wheels está acabando, ela acaba agora e já começa a linha básica de 2024 nos próximos meses, ao chegar pelas lojas por aí. E eu fiz um vídeo aqui outro dia sobre todos os super tirantes de 2023, um guia aí para você saber o que saiu nessa série de 15 modelos, que é super comissada pelos colecionadores do mundo inteiro, e hoje você vai ver aqui uma lista com todos os 15 tirantes desse ano. Tirantes são aqueles carros que, sim, são modelos, que nem sempre são carros, mas eles são menos difíceis de encontrar do que os super tirantes, porque os super tirantes, eles vêm aí numa média de um carro a cada 20 caixas, a cada 25 caixas, e os tirantes, eles vêm um por caixa de cada lote. Então, assim, é muito fácil de encontrar, porque cada caixa que chega nas lojas sempre vem um tirante, né? Sempre não, né? Às vezes tem algumas variações de caixa que não vem nenhum tirante, mas isso é bem normal. Então, hoje você vai ficar sabendo aqui quais foram os 15 tirantes desse ano. Eu vou mostrar todos para vocês e vou comentar sobre eles também, né? E fica aí um guia para você, até porque está chegando lotes antigos em algumas lojas, como na Americanas, por exemplo. Então, você tem uma oportunidade de levar esse guia com você. E também dá uma olhadinha lá no blog do Tirantes, que você também vai encontrar lá um guia, algumas imagens com todos os tirantes para você poder pegar, colocar no seu celular e sair caçando por aí. Bom, então vamos lá ver, para de enrolar aqui, vamos lá ver quais são todos os 15 tirantes desse ano de 2023. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Também deixe a sua curtida, porque em nenhum lugar você vai encontrar um vídeo como esse, falando, explicando direitinho quais são os carros. Deixe seu comentário também para você me dizer quais você encontrou nesse ano, se você gosta dessa série ou não, e qual que foi o melhor, qual que foi o pior desse ano. Mostre esse vídeo para algum amigo seu, e também se torne membro do canal do Tirantes por R$5. Você vê vídeos antes deles irem para o ar, você tem a oportunidade de comprar miniaturas por um preço mais barato, e também em breve a gente vai fazer uma live aqui com sorteios bem especiais. Vamos lá ver então essa lista. No primeiro lote de 2023, o lote A, o Tirantes desse lote foi o Raijin Express. Foi um caminhão, foi uma das últimas criações do rio Asada, do falecido rio Asada. E ele fez esse caminhão em homenagem aos caminhões todos decorados que existem lá no Japão, que é uma tradição, que é uma cultura lá deles. São os caminhões decotora, que em japonês significa caminhões decorados. E ele ficou lá, dá para a gente ver que o logo da chama dos Tirantes, ele ficou no meio ali do Raijin Express. Se você não sabe como identificar um Tirante, ou um Super Tirante, ou a história dessa série, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, que você vai saber de tudo. É um guia que eu fiz super completo para você entender mais sobre essa série, essas séries super cobiçadas pelos colecionadores de Hot Wheels do mundo inteiro. Mas esse daqui foi o Tirantes desse ano, e para o lote B a gente teve o Surfcrate, um carro que não é novo da Hot Wheels, ele já tinha aparecido no passado, ele sofreu algumas mudanças, e ele está aí de volta. É um Hot Rod, é um Hot Rod, né? Que é mais todo aí, cheio de motor, escapamento exagerado, aquelas coisas que a Hot Wheels gosta de fazer. E o logo dos Tirantes, ele está em cima, está no teto do carro, né? Então você consegue ver aí claramente que esse daqui é o Tirante do lote B de 2023. Já no Odyssey, a gente teve uma moto, né? Assim, dos 15 carros desse ano, da série Tirantes, 7 deles foram licenciados, né? São réplicas de carros ou motos que existem no mundo real. Os outros saíram da cabeça aí dos designers da Hot Wheels. Então, essa série é mais voltada para o público infantil, as crianças mais gostam de encontrar esses carros, até porque eles não têm muita diferenciação, assim, dos carros normais, né? Eles são carros básicos, com pinturas básicas, com rodas básicas, diferentes dos Super Tirantes, que tem uma pintura diferente e tem rodas diferentes. Mas, de qualquer forma, tem alguns que foram licenciados que saíram bem legais, como, por exemplo, essa BMW R90 Racer. É uma moto, né, da BMW, e você pode ver que o logo dos Tirantes, ela está bem pequenininha ali, o logo está bem pequenininho na ponta da moto, bem lá na frente. Se você não prestar atenção, você perde aí a chance de encontrar esse Tirante, porque ele pode passar batido por você. O Tirante do lote D, ele é um avião, ele é o Mad Props, o avião mais simpático da Hot Wheels, né? E dá para identificar bem que ele é um Tirante, você olhando aí, que na ponta das asas tem o símbolo dos Tirantes. Então, fica fácil de encontrar. Uma curiosidade sobre esse avião é que, originalmente, ele se chamava Mad Props, mas com o Mad, com dois Ds, né? Ficava M-A-D-D Props. E isso teve que ser mudado, né? Porque, segundo o meu amigo Maurício Nunes, a Matel teve um problema com a MAD, né? M-A-D-D, que é uma associação americana chamada Mothers Against Drunk Drivers, né? Ou seja, Mães Contra Motoristas Bêbados. Era uma associação lá, super séria, nos Estados Unidos, e aí eles pediram para a Matel mudar o nome desse aviãozinho, né? Será que precisava de tanto? Mas não sei. De qualquer forma, foi mudado e agora ele se chama Mad Props e ele foi Tirantes do lote D. Já no lote E, a gente teve um carro bem legal, o Mod Rod, né? Que, inclusive, ele comemora aí os 55 anos da Hot Wheels e ele é um dos Hot Rods mais legaizinhos aí feitos pela Hot Wheels nos últimos tempos, né? E está bem visível aí o logo dos Tirantes, bem na lateral, para você não ter dúvidas que esse daqui é um Tirantes do lote E. Já no lote F, a gente teve o Donut Drifter. E se você também bobear, você vai perder de ver o logo dos Tirantes, porque ele está bem escondidinho ali no creme desse Donut em cima, né? Então, assim, eu que sou daltônico, eu tenho dificuldades de enxergar esse logo aí, mas você que é mais normal do que eu, com certeza vai enxergar melhor esse logo aí desse carro comida da Hot Wheels. Para o lote G, a gente teve o Rise & Climb, e ele não só tem esse logo na traseira do carro, como também no capô, e é um carro que foi feito aí em homenagem à equipe de ciclistas do escritório da Mattel, que fica lá em Al-Segundo, na Califórnia, né? E tem lá um pessoal todo, assim, fã de bicicletas que saem para pedalar sempre juntos. Então, eles fizeram esse carro aí com as bicicletas na traseira. Então, foi uma homenagem para eles, né? E também é o Tirantes do lote G desse ano. Para o lote H, a gente teve a Ducati 1199 Panigale. E é uma moto também, né? Uma moto licenciada. Ela já tinha saído assim no passado, quando ela estreou também em branco, mas aqui ela está com os adesivos diferentes, inclusive o adesivo embaixo que mostra aí que ele é um tirante. Então, mais um carro licenciado para 2023. Assim como esse 95 Jeep Cherokee do lote J, que ele só tinha aparecido duas vezes, né? Duas variações de cores no passado. E ele já voltou agora em 2023 como tirante. Então, a gente percebe, né? Que é um tirante, porque lá na traseira dele tem o logo da chama, né? Que é uma característica desses carros. E, na minha opinião, é um carro muito legal da Hot Wheels. Eles fizeram bem feito esse carro. E eu gosto bastante dele. Até tem um aqui na minha estante, porque eu gostei bastante. Ele ficou muito bem, assim, com cara de Hot Wheels, né? Mas não perdeu as características dele. Então, eu achei que foi bem legal. Mas ele não é páreo para o Toyota Land Cruiser, que foi o tirante do lote K. Na minha opinião, né? Assim, é só a minha opinião. Esse foi o melhor tirante desse ano. Primeiro porque ele é a Toyota Bandeirante, né? Que a gente ainda vê nas ruas. Eu, inclusive, vejo sempre uma Toyota dessa Bandeirante com essa mesma decoração. E também porque é uma picape, é um carro japonês, é um carro que todo mundo gosta. E a decoração dela para essa série ficou bem legal. É um carro licenciado. Também ele tinha saído poucas vezes antes na linha básica, né? Nas séries básicas da Hot Wheels. E eu achei que, para a minha opinião, ele foi o melhor desse ano. Porque ele está com tudo legal, né? Rodas, decoração, tudo nele está muito legal. Bom, e aí a gente parte para o pior, na minha opinião, dos tirantes desse ano. Que foi o tirante do lote L, o Mad Fast. É um carro bem esquisito da Hot Wheels. Bem, assim, voltado para o público infantil. Ele é um carro que talvez seja bom para pistas da Hot Wheels, de brinquedos da Hot Wheels. Mas, para os colecionadores, não chama tanta atenção. Ele já passou por algumas mudanças no passado. Mas ele está aí. O logo você encontra na parte de cima, na frente do carro. Mas é só isso. Eu não curti esse carro. Bom, depois dele, no lote M, a gente teve outro carro que não é licenciado. Que é o Time Shifter. Também é um carro que já tinha saído na série Hot Wheels ID. E agora ele aparece aí como tirante. Dizem por aí que esse carro é mais difícil de todos os tirantes desse ano. Ele está sendo bem difícil de ser encontrado. Mas a gente precisa esperar um pouquinho para ver mais lotes desses chegando nas lojas. Para a gente entender se ele é mais difícil ou não. Isso acontece de vez em quando. Tem alguns carros da série de Hunts que não são muito mais fáceis de encontrar do que os outros. De qualquer forma, o logo dele está bem aí de cara, na porta do carro. E como se ele fosse um treasure hunt mesmo. Que treasure hunt significa caça ao tesouro. Então, está bem na cara aí que ele é um T-Hunt. Então, para você não ter dúvidas alguma sobre isso. Aí para o lote M, a gente teve o túnel de Volkswagen Golf Mark I. E é bem legalzinho. Esse carro também é uma criação aí do Rio Assada. Ele é bem presente na série T-Hunts desse ano. E é interessante que o logo dos T-Hunts desse carro, ele está bem escondidinho ali na coluna traseira desse carro. E você, quando tira ele da embalagem, você percebe que do outro lado ele tem o logo dos T-Hunts bem grande. Então, assim, quando ele está na embalagem, ele está com esse logo bem grande, bem escondido. Tem o logo da Volkswagen. Mas do outro lado ele tem invertido. O logo dos T-Hunts grande e o logo da Volkswagen pequeno. Bem legal esse carrinho, não é todo mundo que gosta. Muita gente torce o nariz por esses carros, mas até que ele é bem simpático. Bom, aí para o lote P, o penúltimo de 2023, a gente tem a 2020 Ram 1500 Rebel. Que também, ela não tinha saído muitas vezes na linha básica. E ela volta agora como T-Hunts. E ela está bem, assim, apesar das cores espalhafatosas, né? Porque, afinal de contas, é um carro aí, uma picape, como se fosse um carro de resgate para as praias americanas. Que isso é bem comum. Quem assistiu SOS Malibu, por exemplo, lembra disso. E o que é interessante dela é que ela está bem, assim, detalhada. Então, você vê que tem os adesivos na frente, tem adesivos atrás, tirando a cor amarela e vermelha. Que são as cores comuns desse tipo de carro de patrulha nas praias americanas. Até para ele ficar bem visível nas praias. Ele ficou bem legal, né? Eu não achei ruim, não. Achei legal até esse carro. E o último T-Hunts desse ano é o Volkswagen Baja Bug. É um Volkswagen Fusca, né? Ele é um Volkswagen Beetle. E bem, assim, para corridas aí, 4x4, corridas off-road. Mas é um carro que sofreu também algumas mudanças aí com o decorrer dos anos. Ele era bem diferente no passado. E agora, recentemente, eles mudaram o molde dele. E agora ele está, assim, mais radical. E você encontra o logo dos T-Hunts na coluna traseira. Bem escondidinho ali também, bem pequenininho. Então, não vai ser muito fácil, né? De encontrar ele. Você tem que estar de olho aí. É por isso que esse guia aqui que você está vendo vai te ensinar direitinho onde encontrar todos os T-Hunts desse ano. Bom, esses foram os 15 T-Hunts de 2023. Mas a gente tem aqui um desenho, né? Uma foto de um desenho do primeiro T-Hunts de 2024. Que foi mostrado na convenção de Ohio, lá em abril, né? Já faz tempo até. Que esse 47 cheve em Fleetline, né? Um carro aqui que ele está como um carro de patrulha da polícia. E o logo dos T-Hunts, ele está ali na porta da insígnia desse carro, né? Da polícia. Então, em breve, a gente vai ter fotos dele aqui pra mostrar pra vocês. Mas você já fica com essa informação desse carro que vai aparecer no lote A de 2024. Que deve chegar nas lojas do Brasil e do mundo lá pra outubro ou novembro. Então, vamos ficar de olho também. Porque tudo indica que essa série vai ser bem legal pra 2024 também. Então, esse vídeo aqui foi mais pra você ter um catálogo, né? Pra você rever todos os T-Hunts. Pra você ficar conhecendo todos os T-Hunts de 2023 e o primeiro de 2024. E aí, pra você também saber se foi uma série legal ou não. Se tem algum que você gostou mais do que o outro. Se foi melhor do que o dos anos passados. Se você não sabe o que foi do ano passado, por exemplo. Dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima. Que você vai também ver um vídeo com a análise de todos os T-Hunts de 2022. E aí, você consegue comparar se esse ano aqui foi melhor ou não. De qualquer forma, esses foram os carros aí. Os 15 carros desse ano. Pra você ter toda a informação possível da melhor forma. Então, é isso. E eu te vejo nos próximos vídeos. Agora, eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui embaixo nos comentários. Pra gente saber o que você achou. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu! E aí, você vai ver o que você achou. E aí, você vai ver o que você achou.